Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, pode botar aí a linha, Efésios 2 a partir do verso 11, por favor, tem Bíblia online aí, não tem? Isso, Efésios capítulo 2, algumas quartas-feiras, irmãos, passadas, nós começamos a ver essa carta preciosa de Paulo, que ele escreve a igreja que está na cidade de Éfeso, e nessa carta aqui o apóstolo Paulo coloca alguns princípios sobre a nossa salvação, não lembram que algum tempo atrás nós falamos aqui da importância de nós termos certeza da nossa salvação, se existe algo que nós precisamos ter, irmãos, é certeza da nossa salvação, o apóstolo Paulo em algumas cartas ele descreve a sua certeza, lá em Timóteo ele diz, porque eu estou certo, em Romanos ele também fala isso, sabe, em Colossenses ele diz, quando eu fui ter convosco, eu fui com muita certeza, certeza, nós precisamos ter certeza de que somos salvos, a salvação ela é algo abrangente, nós fomos salvos um dia, não é? Um dia o Senhor nos salvou, mas a cada dia nós somos salvos, e até que Jesus venha, nós seremos salvos. salvação ela é diária, ela é constante, Jesus não nos salvou e largou a gente, não está salvo, agora se vira, não, a salvação caminha conosco a cada dia, cada dia o Senhor tem salvação para nós, Ele é um Deus que nos salva, e a salvação é muito abrangente, e alguns princípios da salvação estão aqui, dentro desse texto que nós lemos, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 11 até o 22, no versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo vai lembrar, quem éramos e em que situação estávamos, aí ele vai dizer para nós, lembrai-vos, é só para lembrar, é como Pedro diz isso, não é? Só para lembrar, a gente precisa lembrar irmãos, essa expressão de Paulo aqui, ela tem importância na nossa vida, não é? Existe um louvor antigo, como a gente chamava antigamente, um corinho, não é? Antigamente era corinho, hoje é louvor, não é? Mas antigamente era corinho, quem já cantou corinho aqui na igreja? Não é? Corinho. Então tinha um corinho que diz assim, Oh, nunca esquecerei, oh, nunca esquecerei, oh, nunca esquecerei, eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. E aí vai embora, não é? Fala que ele livrou, que ele guardou, que ele trau. A gente não pode esquecer o que Deus fez por nós. É por isso que Paulo usa essa expressão aqui aos efésios, lembrai-vos. Porque às vezes, irmão, durante a nossa caminhada cristã, a gente vai se acostumando com igreja, não é? A gente vai se acostumando, vamos dizer assim, a ser crente, a gente se acostuma, a gente acaba virando costume, tá? Se você vem para aqui de carro, você liga o carro e fala assim, vamos para a igreja, o carro já sabe o caminho, até o carro já está acostumado, não é? É. Às vezes eu e a irmã Bete, de tanto vir à igreja, não é verdade? Ela está aqui, testemunha. Às vezes eu saio assim, aí quando eu vejo, eu estou chegando aqui. A Bete fala, Roberta, a gente não ia para tal lugar. Ai, Jesus, não é assim? Ela é de tão acostumado a vir para a igreja, que você vem para a igreja, vamos para o shopping, vamos. Aí quando eu vejo, eu estou parado na porta da igreja, Bete. Aqui não é o shopping não, Roberta, aqui é a igreja. Aí eu digo, ai, Jesus. A gente se acostuma. Então, Paulo está usando uma expressão aqui interessante assim, lembrai-vos. Porque a vida cristã, irmãos, não pode ser um costume. A gente tem que estar sempre lembrando o que Deus fez por nós. É como diz o Salmo 103, não é? Você lembra o que diz o Salmo 103? Bendize e não de nenhum, não é? Então, o salmista diz, olha, não te esqueças. Porque, às vezes, a gente esquece como foi que Jesus nos salvou, de onde foi que nós viemos, não é? E aí a gente não consegue mais fazer aquela, sabe? Paulo diz, lembrai-vos, lembrai-vos que outrora, noutro tempo, eram gentios, éramos chamados de incircuncisos. No versículo 12, ele disse, naquele tempo, lembra daquele tempo? Lembra? Estavas sem Cristo. Daquele tempo, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Naquele tempo, nós estávamos estranhos aos concertos da promessa. Naquele tempo, não tínhamos esperança. Naquele tempo, não tínhamos Deus. Paulo está dizendo, você lembra disso? Você lembra daquele tempo? Hã? Quando a gente não era nada, irmão. Não éramos nada. Se somos o que somos, agradeça ao Jesus, ao Senhor que te salvou, te libertou e te deu um nome. Aleluia! Te deu um nome. Sabe? E que nome é esse, irmão? É o nome escrito no livro da vida. Foi por isso que Jesus falou para os discípulos, que eles não deviam se alegrar pelos demônios saírem, pelos enfermos serem curados. Jesus disse, olha, alegrem-se, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Isso aí é uma coisa, irmãos, preciosíssima. Sabe? Então, Paulo está dizendo assim, olha, lembra disso aí. Lembra? Onde você estava? Em que situação você se encontrava? Para a gente poder valorizar o quê? A nossa salvação. Sabe? A nossa salvação. Muitas pessoas, como diz o Salmo 113, vieram do monturo. Muitos vieram, né? Como a Bíblia diz, sabe? Ele ergue do monturo, né? Ele tira lá da pobreza. Deus tirou pessoas. Muitas pessoas por aí foram tiradas do fundo de um poço. O que diz o Salmo 40, não é? 40. Esperei com paciência no Senhor. Se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 2. Tirou-me de um charco de lodo. Olha para isso, irmão. Olha para isso. Tirou-me de um charco de lodo. E aí pôs os meus pés sobre uma rocha. Pôs um novo cântico na minha boca. Olha a coisa linda. Isso é salvação. Isso é ser salvo. Aí Paulo está dizendo, de onde vimos? Aí agora no verso 13, ele diz assim, no 13. Mas agora em Cristo Jesus. O que que acontece agora em Cristo Jesus? Eu disse aos irmãos, quando começamos esse estudo aqui, que na carta de Paulo a Zepésia existe mais de 30 vezes essa expressão em Cristo. Em Cristo. Porque a salvação acontece para aquele que está em Cristo. A ideia de ir em Cristo é estar dentro. Dentro. Nós temos que estar nele. É o que ele fala lá em João 15, não é? Eu sou a videira verdadeira, vós as vara. Todo aquele que está em mim, ele é limpo para dar mais fruto. E aquele que está em mim, que não dá fruto, ou aquele que está a vara, que não dá fruto, ele corta. Então, irmão, nós temos que estar nele. Todo o nosso princípio de salvação é estar em Cristo Jesus. Aí Paulo diz, mas agora em Cristo, o que que aconteceu em Cristo, irmão? O que que aconteceu em Cristo Jesus? A primeira coisa que a salvação produziu, ela nos aproximou. Ela nos aproximou. O que que está escrito aí no versículo 13? Está ali? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis, longe, pelo sangue de Cristo, nós nos aproximamos simplesmente com os nossos pés. Não. Ninguém se aproximou de Deus por suas obras. Não. Ninguém se aproximou, chegou para perto por causa do seu nome, da sua condição social. Não. Existe uma coisa que nos aproxima, irmão. Existe uma coisa que nos une. É o que Paulo coloca ali, pelo sangue de Cristo. E é uma coisa que a gente não vê falar mais hoje, o sangue de Jesus. Para que sangue de Jesus? Sangue de Jesus é um negócio que, sei lá, na cruz, dois mil anos atrás. Hein? Eu acho que ele já perdeu o valor, já dois mil anos atrás. Não? Tem certeza? Hein, irmão? Tem ou não tem? Como é que é isso? Ih, o povo está em dúvida. Jesus morreu há dois mil anos, derramou aquele sangue, ninguém sabe mais para onde foi parar aquele sangue. E como é que é isso aí? Hein? Como é que fica essa história do sangue de Jesus? Para mim, para você, aquele sangue não existe. Fisicamente, ninguém sabe mais do sangue. mas eu te garanto pela palavra de Deus que esse sangue está vivo diante do altar de Deus. Vivo diante do altar de Deus. Deus, sabe, irmão? Para Deus garantir essa aproximação, para que fosse garantida essa aproximação, só tem uma maneira, é pelo sangue de Jesus. É pelo sangue. Talvez a gente nem imagine isso, né? Às vezes a gente ora, e diz assim, Senhor, estou aqui na tua presença, Senhor, estou diante de ti, Jesus. E o que que te garante que você está na presença dele? O que que te garante que você está diante dele? A Bíblia diz que é pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, irmão. O sangue de Cristo é algo precioso, é algo maravilhoso. Primeiro lugar, para que que serviu esse sangue? Atos 20, 28. O que que está escrito aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. O que que está escrito? Olhai por vós e por todo rebanho sobre o qual o Senhor vos constitui o bispo para apacentados da igreja de Deus. Não está escrito isso? Esses versículos, vocês já têm que saber tudo de cor, irmão. Isso é um versículo fácil. Os difíceis, vocês não precisam aprender, mas esses assim, sabem tudo. Paulo está dizendo aos anciãos de Éfeso aí, olhai por vós e por todo rebanho sobre o qual o Senhor vos constitui o bispo para apacentados da igreja de Deus. Vírgula. Depois da vírgula está escrito o quê? A qual o que ele resgatou com o seu próprio sangue? Então, esse sangue de Jesus aí, esse sangue de Cristo, é o sangue que nos comprou. Por que que o sangue nos aproxima? Porque nós fomos comprados por esse sangue precioso. É o que Pedro diz na sua epístola. Não foi com prata, não foi com ouro ou com coisas perecíveis, mas foi com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o sangue, ele nos aproximou. No Antigo Testamento, irmão, no Antigo Testamento, o sangue, ele servia para cobrir os pecados, adiar a sentença. Como era feito o sacrifício no Antigo Testamento? Deus aceitava o sangue de um animal. E ali, como diz Davi no Salmo 32, bem-aventurado o homem, cujo pecado, ou a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Já leu isso no Salmo 32? A transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Então, o sangue, no Antigo Testamento, ele servia para cobrir o pecado. Aí, quando eu pecava, eu levava outro animal, derramava sangue, cobria meu pecado. Eu pecava de novo, levava outro animal, derramava sangue, cobria meu pecado. com o sangue de Cristo foi diferente. O sangue de Cristo, ele nos purificou do pecado. É o que diz aqui na Carta aos Hebreus, no capítulo 9. Olha a Carta aos Hebreus aqui no capítulo 9. Hã? Aqui diz aí, ó. Versículo 11 e 12. E aí a gente vai ler o 14 também, enfim. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado o quê? O que é que está escrito aí no final, irmão? Uma? Eterna redenção. Jesus nos comprou para sempre. O sacrifício de Cristo foi suficiente para resolver para sempre. Para sempre. Aí o autor aos hebreus, ele usa o verso 13 para fazer um exemplo. Por quê? Se sangue de toros e bodes e a cinza espazida de uma novilha sobre os imundos os santifica quanto a purificação da carne, aí ele faz lembrar os rituais do Antigo Testamento. O sangue desses animais, a cinza colocada sobre os imundos, os santificava. Aí ele diz, olha, se no Antigo Testamento esse ritual de sangue cinza santificava, agora lê o verso 14, quanto mais o sangue de Cristo. se no Antigo Testamento, irmãos, o sangue de uma novilha podia santificar alguém, o autor está dizendo, quanto mais o sangue de Cristo. se no Antigo Testamento, Deus aceitava e as coisas se resolviam desse jeito, quanto mais hoje. Então, a nossa salvação diante de Deus, ela tem um alto e sublime e grande valor. O problema é que nós não valorizamos a nossa salvação. Nós não valorizamos. as pessoas se tornam crentes e não salvas. Aí o crente, ele sai da igreja, ele se desvia por aí, bate cabeça, não sei o que, é crente. O mundo está cheio de crente. O salvo, ele está debaixo desse sangue. O salvo, ele sabe o valor que ele tem para Deus. E quando você entende o seu valor, irmão, você não se troca por nada deste mundo, por nada desta terra. Você tem que valorizar aquilo que Deus fez por você, a tua salvação. Temos que começar a valorizar a nossa vida espiritual. Valorizar. O grande problema da igreja hoje é que as pessoas não valorizam a sua salvação. Eles saem da igreja, saem, vai sair da igreja, não gostei de sair, quer saber de igreja, não foi salvo. Quando o salvo experimenta o processo, quando ele passa pelo processo da salvação, que ele entende que não foi ele, não foi as suas obras, não foi a sua cara, não foi o seu nome, não foi a sua posição social, foi o sangue de Cristo. Quando ele entende que ele está nesse lugar pelo sangue de Cristo, ele valoriza a sua vida espiritual. Então, o autor das Hebreus está dizendo, quanto mais o sangue, quanto mais, irmão, quanto mais. A Bíblia diz aqui no verso 13 que o sangue e a cinza dos novilhos santificava a carne, não é? O verso 14 diz que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência. A obra redentora de Cristo vai mais além, purifica a nossa consciência, é algo muito mais especial e muito glorioso, não é? Muito glorioso. É interessante isso, não é? Por isso que aqui no versículo 22, ainda de Hebreus 9, está escrito assim, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Não está escrito aí? 9, 22. E sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que Paulo está dizendo aqui agora que o sangue de Cristo nos aproximou. Cadê o Efésios 2? Ele nos aproximou, irmão. A gente está aqui essa noite, sabe, aproximado de Deus, na casa de Deus, na presença de Deus, você vai sair daqui e vai para a sua casa, chega na casa, você vai orar, você vai cantar, você vai ler sua Bíblia, você está próximo, você está perto, porque há um sangue que nos aproxima. nós estamos debaixo desse sangue glorioso, sabe, debaixo desse sangue glorioso, muitos crentes têm sido livrados, muitos crentes têm sido guardados, porque no momento da aflição eles clamam, o sangue de Jesus tem poder, e tem mesmo, o sangue de Jesus tem poder, viu, é como diz o hino 291 da harpa, há poder, força e vigor, no sangue de Jesus, então nós precisamos entender isso, o sangue nos aproximou, o sangue fez algo por nós, a salvação irmão, voltando aqui para Efésios 2, agora no verso 14, né, e 15, olha o que a salvação nos fez, Paulo vai mostrar que Cristo, Cristo, ele é a nossa paz, ele teve que realizar uma obra aqui, e o que que ele fez, derruba a parede da separação, desfaz a inimizade, não é, dois homens, diz aqui no final do verso 15, dos dois, ele fez o povo homem, homem, fez a paz, no verso 16, diz assim, pela cruz, reconcilia ambos com Deus, e um corpo matando com ela as inimizades, e o que que Paulo está falando aqui dos versículos 14, até, podemos dizer aqui, até o 17, não é, até o 16, isso aqui fala de que, de que a obra de Cristo, ela desfez o antigo com o novo testamento, é interessante irmão, o antigo testamento viveu debaixo de ordenanças, de mandamentos, de leis, de princípios estabelecidos por Deus, até que veio Cristo, quando Cristo veio, o que foi que ele fez? Ele cumpriu com todos os mandamentos, com todas as leis, com todas as ordenanças do antigo testamento, antigamente tinha dois povos, não é? Tinha dois povos na terra, judeus e gentios, só tinha isso, ou o pessoal era judeu, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, e quem não fosse descendente de Abraão, Isaac e Jacó, era gentil, quando Cristo veio, que realizou essa obra, agora tem três povos na terra, 1 Coríntios 10, 32, lê aí, o que é que está escrito 1 Coríntios 10, 32? 32? é? O que é que diz aí? portai-vos? Agora nós temos três povos aí, ó, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos gregos, nem aos judeus, e nem à igreja, o que foi que Jesus fez pela nossa salvação? Jesus criou um novo povo chamado igreja, igreja, irmãos, é o povo de Deus, ah, eu não sabia não, então isso aqui é o povo de Deus, não, isso aqui é um trem, isso aqui é um negócio aqui, quatro paredes, um telhado para não chover na cabeça da gente, um banquinho para vocês sentarem aí, isso aqui é um templo, isso aqui é uma casa, isso aqui é um espaço, que a gente comumente chama de igreja, não é? Onde é a sua igreja? Ah, você dobra assim, faz assim, faz assim, faz assim, é lá que é a minha igreja, se alguém me perguntar, onde é a sua igreja? Está vendo a igreja aqui agora, está diante da igreja, mas eu quero saber onde fica a igreja, está diante dela, não, o senhor não está entendendo, onde é que eu digo, você quer saber, o templo, o templo, onde eu me congrego com o povo, é na rua tal, número tal, agora você está perguntando onde está a igreja, a igreja está aqui, sou eu, eu sou a igreja, eu sou a igreja, o problema é que a gente não tem esse entendimento, as pessoas me perguntam, pastor, só está onde? Minha resposta é qual? É em Cristo, onde é que eu estou? Meu Deus, estou em Cristo, para onde é que você vai? Para o céu, o que é que você está esperando aí? Jesus, eu vou responder o que, irmão? não é? O que é que você tem? A graça de Deus sobre a minha vida, é a minha resposta, agora o povo está falando, o que está esperando? Estou esperando meia, três e meia, para não sei para onde, estou esperando meia, três e meia, estou esperando Jesus para ir para o céu, eu, hein? Não é? Por quê? a igreja, irmãos, é o povo de Deus, Jesus desfez tudo isso aqui, derrubou a parede, desfez inimizade, sabe? Reconciliou, matou a inimizade e criou de ambos os povos um, que é a igreja, o salvo pertence à igreja de Jesus Cristo, é essa igreja que ele vem buscar, é essa igreja, aí as pessoas falam assim, em que igreja você está? Aí quem não conhece o bíblio fala assim, ah, eu estou, estou naquela igreja ali, estou naquela igreja lá, assim, assim, ah, você está lá, está, e você, eu estou naquela, não sei aonde, onde é que você está? Eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, meu nome está escrito no livro da vida, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu em nome de Jesus e acabou, irmão, a salvação nos coloca na igreja, o salvo, ele é da igreja, ele pertence à igreja, ele faz parte desse terceiro povo que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 32, que é o povo da igreja, são os salvos, não é? O que que diz o salmo, o verso, o salmo 101, verso 2, não é? Salmo 101, verso 2, não é? tem? Não, é 2 ou 4, salmo 101, salmo 101, não, esse não, 101, meu Deus, como é que esquece desse salmo? Sim, os meus olhos procurarão as viagens da terra, como é que a gente esquece desse versículo? 101, 6, isso aí, está aqui, irmã Ilma, leia aí, irmã Ilma, para nós, olha, olha aí, os meus olhos procuram quem, irmão? Os fiéis da terra, quem são os fiéis da terra? Os que pertencem à igreja, sabe? Deixaram de ser gentios, deixaram de ser judeus, porque a obra de Cristo agora, ela tira tanto os gentios quanto os judeus, antigamente tinha dois povos, judeus e gentios, não é? Os gentios e judeus, está tudo ali, aí Jesus diz, fez tudo, tirou barreira, matou inimizade, fez uma obra, para quê? Para de ambos os povos, fazer um novo povo, que é a igreja, então em Cristo Jesus, é o que Paulo diz lá, em Gálatas, quer ver? Abre aí, Gálatas, 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 28, 3, 28, Gálatas 3, 28, Gálatas 3, 28, o que é que está escrito aí? Vamos ler juntos? nisto, não há servo, não há macho, porque todos vós, aí é a igreja, aí é a igreja, não tem judeu, não tem grego, não tem servo, não tem livre, em Cristo Jesus, nós somos um, agora presta atenção na expressão, em Cristo, em Cristo, nós somos um, nós temos que estar em, ligados, em Cristo, ai irmão, eu estou quase perto de Cristo, ainda não é legal, eu dei uma encostadinha em Cristo, ainda não está bom, você tem que estar em, em, Cristo Jesus, em, aí quando fala esse em, você melhora ele, tira o M, bota um N, e aí completa, enxertados, em Cristo Jesus, é o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 11, nós fomos enxertados, aí sim, nós estamos em Cristo, e esse trabalho glorioso, não é, para quê? Por que que Jesus fez isso? Qual é, agora, o passo, que nós temos aí? Versículo 17, de Efésios 2, assim, vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavam longe, e aos que estavam perto, e o verso 18, de Efésios 2, diz o que? O que é que diz aí? Irmãos, a salvação é algo precioso, preste atenção, no que você está lendo, e entenda, por ele, Jesus Cristo, temos acesso, a quem? Ao pai, por ele, através de Cristo, nós temos acesso, ao pai, você entendeu? Ou não entendeu? Você entende, quando Tiago diz, que a oração de um justo, pode muito, em seus efeitos, por que Tiago, disse aquilo? Porque o justo, que Tiago diz lá, é o salvo, o salvo, é aquele que está, em Cristo, o salvo, é aquele que sabe, que através de Cristo, ele tem acesso, ao pai, aí que você se engana, meu irmão, minha irmã, quando a gente imagina, não é, que, se o irmão, tal, se a irmã tal, orar por mim, Deus vai me dar vitória, se você, orar por você, Deus vai te dar vitória, por quê? Porque a Bíblia me garante, que agora, em Cristo Jesus, através dele, eu e você, temos acesso, ao pai, acesso ao pai, tudo começou, aonde irmão? No sangue, no sangue, o sangue de Cristo, proporciona tudo isso, aí, você tem acesso, ao pai, o grande problema, nossa, é a gente achar o seguinte, não, mas eu não sou nada, quem sou eu, para orar, meu Deus, aquela irmã ali, é, ora mais do que eu, aquele irmão ali, gente, não existe isso, o que existe, não é, são pessoas, pessoas que se dedicam, mais a oração, que outras, mas a sua oração, também tem poder, por quê? Porque a Bíblia diz, que não é pelo pastor, não é pela igreja, é por ele, que nós temos acesso, só o pai, então, é interessante, quando a gente ora, a Bíblia diz, para a gente orar, em nome de quem? O próprio Jesus disse, em meu nome, em meu nome, então, quando você ora, você ora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não é? Ele aqui em João, deixa eu ver, se eu acho aqui, esse versículo, eu não sei, se é João 16, se é 15, Jesus falando assim, ora, vocês até agora, não pediram nada, em meu nome, lembra desse versículo? Jesus falou, vocês não pediram nada, em meu nome, vocês até agora, não pediram nada, ninguém pediu nada, tem que pedir, é João, acha aí Aline, você tem tudo aí, hein? 16 e 24, olha aí, viu? Eu estou aqui, no João 16, não tinha, está aqui, 16 e 24, João, Davi, leia aí Davi, olha aí, Jesus disse para os discípulos, claro, eles estavam com ele, Jesus estava ali, com os discípulos, aquele momento todo ali, de comunhão, e Jesus falou, olha gente, até agora, vocês não pediram nada, em meu nome, olha o segredo aqui, o segredo é esse irmão, sabe, não adianta você chegar, Senhor Jesus, eu sou da Assembleia de Deus, Filadélfia, eu sou da igreja tal, Jesus, eu sou da, irmão, isso aí não vai te levar a nada, aí Deus fala assim, que confusão que arrumaram lá embaixo, um monte de gente falando, negócio de igreja, o que é isso aí meu filho, confusão é essa, foram os homens que arrumaram, eu morri na cruz e salvei, eles arrumaram essa confusão aí, por isso irmão, veja como a Bíblia, é sábia, na sua colocação, como Deus é perfeito, não é no nome do pastor, no nome da igreja, não é no nome da denominação, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus, porque Jesus é um nome, que é sobre todo nome, sabe, quando você ora em nome de Jesus, ele disse, vocês não pediram nada em meu nome, pede, mas tem que ser em meu nome, o acesso que nós temos a Deus aqui, voltando para Efésios 2, 18 aqui, esse acesso aqui, é por ele, é no nome dele irmão, o nome de Jesus, abre as portas celestiais, abre, sabe, às vezes a gente fala assim, não irmão, mas eu falei no nome de Jesus, irmão, você não precisa gritar, você só precisa crer, creia no nome de Jesus, o apóstolo Paulo, ele mostra, onde esse Jesus, que por ele temos acesso, está, só para você ter uma ideia, aqui em Efésios capítulo 1, versículo 20, em diante, Efésios 1, 20, 21, 22, 23, olha o que temos aí, que manifestou em Cristo, não é, aí está falando, que ele iluminou os olhos do nosso entendimento, e tal, não é, aí manifestou em Cristo, toda essa, essa salvação aqui, não é, que Deus, que Jesus trouxe para nós, sabe, a partir do verso 17, você vai entender, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vos dê em seu conhecimento, Espírito e sabedoria, de revelação, iluminado os vossos entendimentos, para você saber a esperança, a sua vocação, quais as igrejas da glória, a excelente grandeza do seu poder, segundo cremos, segundo a oferação da força do seu poder, aí Paulo diz, que manifestou em Cristo, tudo isso aqui, que aconteceu conosco, se manifestou em Cristo, aí Paulo vai explicar algo agora, por que que Cristo tem esse poder, por que que ele tem essa força, a Bíblia diz, que Deus o ressuscita dos mortos, não está aí no verso 20, hein, Deus o ressuscitou dos mortos, manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e o que mais? Para por aí, onde é que Jesus está? Deus o pôs, Deus o ressuscitou dos mortos, pondo-o à sua direita, isto é, Deus quando ressuscita Cristo, que o coloca lá em cima, ele chega para o cantinho assim, se espreme, Deus se espreme, e bota Jesus da sua direita, aí ficou no mesmo trono, o pai, e o filho, dá para entender? Então lê, Apocalipse 3 e 20 aí, para você entender, Apocalipse 3 e 20, aí já vai acabar, você vai para casa, dá glória, o que é que está escrito aí, Apocalipse 3 e 20? Ao que vencer? É 21? 21 lá, Apocalipse 3 e 21, ao que vencer? É isso mesmo, irmão? Entendeu? Diga, Está vendo só que coisa boa? Para não cansar, cada um senta um pouco, olha o que Jesus disse aí, ao que vencer? Ele concederei que se assente comigo, aonde? É muito fácil entender, olha aqui, duas cadeiras, duas cadeiras, tem duas cadeiras aqui, maravilha, Jesus falou o seguinte, quem vencer, vai assentar comigo, no meu trono, com ele, vai assentar com ele, aí ele está aqui, o vencedor está aqui, assim como eu venci, e me assentei com quem? Com meu pai, o pai estava aqui, ele falou, chega para lá pai, aí o pai chegou para lá, ele sentei com meu pai, no seu trono, no trono do pai, isso significa que o trono de Jesus está vazio, e esperando por quem? Esperando por quem? Esperando por quem? Esperando por quem? Diga, por mim, diga, está te esperando lá? Não é? Está esperando os vencedores, aí Paulo aqui, está dizendo, Deus o coloca à sua direita, aí o verso 21 de Efésios 1, diz o quê? Já voltou para Efésios? Aqui é rápido, apocalipse para Efésios, é só virar uma folha, o que é que diz aí? Efésios 1 e 21, hein? Onde é que Jesus está sentado, irmão? Presta atenção, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e acima de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, isto é, Jesus está acima e por cima de tudo e de todos. esse é o teu Senhor, esse é o que te salvou, é por isso que Jesus falou, olha, quando vocês tiveram algum problema aí na terra, é só falar no meu nome, é só você falar no meu nome, se demônio perturbar, fala no meu nome, se enfermidade te acometer, fala no meu nome, problema vier, fala no meu nome, por quê? Porque Jesus está acima de todas as coisas, de todas as situações, ele está acima de tudo e tem mais, olha o verso 22 aí que diz, e sujeitou a seus pés, lê mais, vamos embora, olha o final do versículo aí, cabeça da igreja, sabe quem é o cabeça da igreja? É ele, é ele, ai irmão, então quer dizer que em cima dessa igreja tem uma cabeça, é em cima da tua cabeça, porque a igreja é você, ele é a cabeça da tua vida, onde é que está escrito isso, como é que eu posso entender isso? 1 Coríntios 11 verso 3, vamos para lá, eu tenho que parar, senão eu vou citando um monte de trem aqui e não para não, já deu a hora, tem que parar, fala aí irmão Bete, para, isso, parei, parei, 1 Coríntios 11 verso 3, é, vamos ler juntos, vamos lá, mas quero, é muita cabeça, olha o final do versículo, quem é a cabeça de Cristo, olha o versículo aí, final, hein? Deus, Cristo é a cabeça de quem? No início, Cristo é a cabeça do? Homem, e o homem é a cabeça de quem? Agora presta atenção, Deus, a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, a Bíblia diz que Deus o constituiu cabeça da? igreja, então acima de todo homem, acima de toda mulher, está aquele que o constituiu, está aquele que se constituiu a cabeça da igreja, é por isso irmão, que crente não anda desnorteado, crente não anda perturbado, crente não anda atribulado, o crente tem a cabeça sobre ele, quem dirige o crente, quem orienta o crente, sabe, por que que você depende de Jesus, preste atenção no que eu vou dizer, fechei, não leio mais nada, chega, acabou, por que que nós dependemos de Jesus, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, você deu para entender agora? Deu? Nós somos apenas o corpo, se você vê alguma coisa, você vê por onde? Pela cabeça, os olhos estão na cabeça, se você ouve alguma coisa, é por onde? Pela cabeça, se você fala alguma coisa, é por onde? É pela cabeça, o corpo se cortar aqui, não vê nada, se tirar a cabeça, irmão, da cabeça tem um comando, para mexer a mão, para mexer o pé, para correr, e tal, tudo está na cabeça, é por isso que Jesus falou que sem ele, nada, você não faz nada, você tem que estar debaixo dele, debaixo da autoridade dele, ele tem que ser senhor absoluto da sua vida, é ele que vê por nós, é ele que ouve por nós, é ele que fala por nós, é ele que manda todas as coisas na nossa vida, o apóstolo Paulo diz que por ele nós existimos, por ele nós nos movemos, porque sem ele morríamos, algum irmão quer experimentar isso, pega uma faca molada que nós vamos arrancar a cabeça de um aqui agora, é cortar tua cabeça e o corpo, cortou a cabeça, e o corpo agora, aí se colar de novo, conseguir colar direitinho, aí o corpo volta, ai meu Deus, quase que fiquei, eu perdi minha cabeça, agora botou no lugar, nós dependemos dessa cabeça, irmão, sem ele você não consegue fazer nada, salvação é isso, sabe o que quer ser salvo? É depender dele, sabe, quando você acha que não depende dele, aí tu perdeu tua salvação, vai embora.